Noite Linda Me enfeitiça, teu olhar me conquista Meu coração bate forte de amor sem fim Beijar tua boca é sorte que já mora em mim Nós dois colados na dança desta paixão Meu coração bate forte de amor sem fim Beijar tua boca é sorte que já mora em mim Nós dois colados na dança desta paixão Beijei, beijou, apertei, apertou, provoquei e provocou Beijar, beijou, apertei, apertou, provoquei e provocou Beijar, beijou, apertei, apertou, provoquei e provocou Beijei, beijou, apertei, apertou Provoquei, provocou Noite linda, céu de lua Vem dançar, vem ser minha Noite quente, enfeitiça Teu olhar, me conquista Meu coração bate forte de amor sem fim Beijar tua boca é sorte que já mora em mim Nós dois colados na dança desta paixão Meu coração bate forte de amor sem fim Beijar tua boca é sorte que já mora em mim Nós dois colados na dança desta paixão Beijei, beijou, apertei, apertou Provoquei, provocou Beijar, beijou, apertei, apertou Provoquei, provocou Beijar, beijou, apertei, apertou Provoquei, provocou Beijar, beijou, apertei, apertou Provoquei, provocou Beijai, 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 beijou, apertei, apertou Provoquei, provocou E lé, 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 lé Lé, lé, lé